A paz do Senhor, criança! Chegamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos no segundo trimestre de 2021. Eu sou a tia Karine e juntos nós vamos estudar a lição da sala Júniores. Hoje nós vamos falar sobre a última batalha. Mais uma vitória que o povo de Deus teve. Vamos lá? Mas antes nós vamos orar. Feche comigo seus olhos. Papai do Céu, muito obrigada Senhor por mais um dia que estamos reunidos para ouvir e aprender de Ti, da Tua Palavra. Senhor, revela a nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste dia. Que nossos corações possam estar abertos e sensíveis para ouvir o Teu falar. Abençoa cada aluno, cada criança, cada pai e mãe que estão agora reunidos para aprender da Tua Palavra. Nós te agradecemos e te bendizemos. Amém. Hoje nós estamos num dia especial, né? Mas a gente vai falar sobre isso no finalzinho da aula. A nossa lição, o nosso versículo de memorização, ele se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Crianças, esse versículo fala sobre Deus é amor. E diz que quando nós não amamos, é porque nós não o conhecemos. Então, ame. Ame as pessoas que estão... Ame você próprio e ame as pessoas que estão ao seu redor. Demonstre o amor. Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que nós temos Deus em nosso coração. Porque Ele é amor. Amém. Pegue sua Bíblia. Nós vamos agora conhecer uma história, ou rever uma história, que se encontra no livro de Juízes. Leitura bíblica de hoje, livro que está no Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 16. Antes, crianças, de nós apresentarmos a história, de ouvirmos a história, nós vamos falar sobre, nós vamos conhecer algumas palavras e alguns objetos que é mencionado na história bíblica. E que talvez você sinta curiosidade de conhecer, de saber, de saber, de entender. Uma dessas palavras é a corda de arco. O que seria isso? É aquela corda utilizada no arco e flecha. Uma corda bem resistente. E nós vamos ver que o personagem bíblico, ele foi amarrado com essa corda de arco. Será que alguém já está descobrindo aí? Quem é o personagem de hoje? Esse personagem, ele também foi um Nazireu. Nazireu, ele é uma palavra que significa separação, separado, escolhido por Deus. Ele demonstrava uma consagração ao Senhor e toda a sua vida era dedicada ao Senhor. Então, ele não podia consumir fruto de vide, né, suco de uva, o vinho. Ele não podia comer alimentos imundos, coisas imundas. E ele também tinha um voto que era o não corte do cabelo. E ele também não podia ter contato com os mortos. Um dos personagens que nós vamos estudar, o personagem que nós vamos estudar hoje, foi o Nazireu. Mas não foi apenas ele que é contado na Bíblia, né? Nós temos também Samuel, temos João Batista. E você já sabe quem é? Outra palavra que nós vamos ouvir na história é sobre arrependimento. Você sabe o que significa? Eu coloquei aí escrito no slide que é um sentimento de tristeza por erros cometidos ou por oportunidades perdidas. Nós, muitas vezes, temos esse sentimento de arrependimento. Quando nós fazemos algo, machucamos alguém, erramos com alguma pessoa, por muitas das vezes nós ficamos arrependidos. E esse arrependimento, ele nos dá esse sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo ele nos motiva a não cometermos o mesmo erro, a não perdermos uma nova oportunidade. Nós refletimos sobre aquilo que nós fizemos de errado e voltamos atrás e passamos a fazer de forma diferente dali pra frente. Então, vamos lá? Livro de Juízes nos narra a história de um personagem que, se você não ainda tinha descoberto, se chama Sansão. Sua mãe era estéreo. Ela recebeu a visita de um anjo que disse que ela ficaria grávida e que a vida deste filho seria utilizado em favor do povo de Deus, dos israelitas. Vocês sabiam, tem acompanhado durante esse trimestre, que foram muitas as guerras, as dificuldades que o povo de Israel passou e teve que enfrentar. E sobre todas elas, Deus foi dando vitória. Neste momento, os inimigos do povo de Israel eram os filisteus. Eles perseguiam os israelitas. Eles queriam matar os israelitas. Eles não queriam que os israelitas prosperassem, continuassem firmes, fortes. E existia uma guerra muito grande. Gideão foi morto depois de muitos anos. Então, Sansão cresceu e Sansão se tornou o juiz do povo de Israel. Com a obediência, crianças, dos pais de Sansão, nós observamos que Deus, eles obedeceram as ordens que o Senhor havia dado através do anjo do Senhor, que se manifestou tanto a mãe quanto o pai de Sansão, quando ainda ela estava grávida, quando ela ainda ia gerar. E eles tiveram que obedecer a ordem do anjo, que dizia, olha, vocês não podem comer, vocês não vão poder comer nenhuma coisa imunda, vocês não vão poder beber bebida forte, vinho, porque o filho que estará no seu ventre é escolhido por Deus. E após ele nascer, você nunca passará uma navalha sobre o seu cabelo. Então, Sansão foi crescendo, se tornou juiz de Israel. E ele, durante a caminhada dele, a vida dele, o crescimento dele, ele enfrentou situações onde foi evidenciado que Sansão recebia do Senhor uma força extraordinária. O Espírito do Senhor, ele se apossava de Sansão e fazia com que ele tivesse uma força enorme. Um dos episódios que conta que Sansão fez com sua força, foi quando ele, ao enfrentar um leão, ele o rasgou como se fosse um cabrito. Um leão, ele fez como se fosse um animal pequenininho, com suas próprias mãos, ele matou o leão rasgando ele. Ele era muito forte. Um outro episódio que também demonstrou a força, Nesse episódio, que também evidenciou a força extraordinária de Sansão, foi quando ele utilizou uma queixada de burro. E com essa queixada, ele feriu mais de mil homens. Num único confronto, ele tinha tanta força que ele fez tudo isso. Vamos ver também o momento em que Sansão pega as portas da cidade de Gaza, que foi também uma cidade onde quiseram matar Sansão, onde homens se reuniram, ficaram à espreita para que pudessem subjugá-lo, mas ele levantou, pegou as portas da cidade, colocou ela nos ombros e subiu a colina. Ele foi até o alto do monte. Que homem! Que força! Qual homem teria essa força? Nenhuma criança. Essa força, ela vinha do Senhor, do Espírito do Senhor. Vocês se lembram como era o tamanho das portas da cidade, né? E nesse... Quando nós vamos vendo a história de Sansão, ele... Embora ele soubesse que ele não deveria casar com mulheres que não era do povo de Israel, ele acabou se apaixonando por uma pessoa que se chamava Dalila. E Dalila era filisteia. Era do povo inimigo de Israel. E... Sansão, ele ficou apaixonado por essa mulher. Tudo que essa mulher acabava falando pra ele, ele fazia. E Dalila tinha curiosidade pra saber da onde vinha tanta força. Da onde Sansão tirava tanta força. Incentivada pelos filisteus, ela foi comprada. Na verdade, Dalila não amava Sansão. Dalila, ela se vendeu. Vendeu a fidelidade que ela deveria ter com a pessoa com que ela estava se relacionando ali, né? Com Sansão, que a amava, que a tratava bem, que cuidava dela. Mas ela desprezou tudo isso por a quantidade, pela quantidade de mil e cem ciclos de prata. Vou te falar, criança, que era muito dinheiro pra aquela época. Era como se uma pessoa recebesse um salário mínimo por sessenta anos. Era muito dinheiro. Ela não precisaria mais de dinheiro pra viver o resto da vida dela. E ela aceitou descobrir pra que os filisteus prendessem, subjugassem Sansão, o inimigo daquele povo, né? Que estava vencendo tudo, que estava sempre prevalecendo, sempre sendo vitorioso sobre os filisteus. E... Então, ela começou a falar com Sansão. Sansão, me conte da onde vem esta sua força? Sansão sabia que não poderia revelar o segredo pra Dalila. Então, ele falou algo que não era a verdade. Ele disse pra ela, olha, se você me amarrar com as cordas de arco, eu perderei a minha força. então, Dalila falou com os filisteus e disse, olha, vocês vão amarrá-los, né, com a corda, eu vou amarrá-los, vou amarrá-los com a corda, vocês vêm, me ajudam, né, e ele vai, vocês vão conseguir ser vitoriosos sobre a vida de Sansão. Aconteceu isso, ela chamou os filisteus, eles fizeram, quando ela disse, os filisteus estão chegando e ele acordou, o que aconteceu? Sansão continuava forte, Sansão continuava com toda sua força e Dalila ficou muito brava com Sansão. Ela disse, mas você está me enganando, você não está me contando a verdade, eu sou sua esposa, estou aqui com você, me conta, qual a razão da sua força, dessa extraordinária força que você tem? E mais uma vez, Sansão falou algo para Sansão, então, diz a Dalila, olha, amarre-me com cordas novas e eu ficarei fraco e Dalila, mais uma vez, amarra Sansão com as cordas novas que os filisteus haviam pego para ela, porque ela contou para os filisteus qual seria o segredo e que faria, que amarraria Sansão e quando Sansão dormiu, amarrou e mais uma vez ela, olha, Sansão, os filisteus estão chegando e Sansão desamarra aquelas cordas, fazem pedaços, despedaçam as cordas e mais uma vez Dalila se vê enganada por Sansão. Então, Dalila fala, Sansão, você está zombando de mim, por que você não me diz a verdade? E mais uma vez, Sansão conta para ela que ele então perderia sua força caso amarrassem, fizessem enlaces no cabelo dele de sete tranças e prendessem com um prego de madeira, ele então perderia sua força. Dalila, ouvindo o que Sansão disse, fez o que Sansão falou quando ele dormiu, fez as tranças, mas, mais uma vez, Sansão havia, não havia contado a verdade para Dalila. Ela fica muito brava, ela fala, você não me ama, você não está me contando a verdade, é, Sansão, você está zombando de mim, é, e ele fica muito impaciente, ele, o coração dele, que era voltado para Dalila, se apaixonou por Dalila, ele abre o coração e conta a verdade para Dalila. Ele diz, Dalila, se cortarem o meu cabelo, eu perderei as forças. Dalila, então, crianças, chamou, fez Sansão dormir e quando ele dormiu, ela chamou os filisteus, contou sobre o que seria a forma de que Sansão perdesse as forças e cortaram o cabelo de Sansão. Nesse momento, crianças, Sansão acabou revelando o seu segredo para Dalila. e naquele momento, quando cortam os cabelos de Sansão, ele descumpre o voto, ele desobedece àquele voto que havia feito com o Senhor. Quando os filisteus chegaram, eles prenderam Sansão. e o cegaram e o levaram como prisioneiro. Ele fez lá na prisão trabalhos de um animal. Ele, como não estava enxergando, ele ficou virando a moinha como se fosse um animal que era utilizado para fazer esse trabalho. e num determinado momento, os filisteus felizes, querendo comemorar a vitória por terem prendido Sansão, por terem subjugado aquele que estava sendo vitorioso há tanto tempo sobre os filisteus, eles o levam para a festa que estava acontecendo no templo de Dagon, deuses daquele povo, um dos deuses daquele povo. E era uma festa, era uma comemoração, haviam todos os filisteus lá dentro, existia pessoas no teto, na parte de cima, na parte de baixo do templo, mais de 13 mil pessoas na parte de cima, e queriam que levassem Sansão, tirassem Sansão da prisão e o levassem até o templo, porque eles queriam zombar de Sansão, queriam ridicularizá-lo, falar, olha, cadê sua força? Estamos aqui comemorando. Durante esse período que Sansão ficou preso, ele sentiu-se muito arrependido pelo que aconteceu, pela decisão que ele acabou tomando de contar o segredo que ele tinha para Dalila. Ele percebeu que ele tinha feito algo que não poderia ter feito, ele soube, ele percebeu que a força dele não estava no cabelo em si, mas na aliança que ele tinha com o Senhor, no compromisso que ele tinha com Deus, do voto que ele fez, que ele tinha em que ser consagrado ao Senhor. Quando levaram então Sansão da prisão até o templo, ele foi colocado próximo aos pilares de sustentação daquele tempo e ele viu naquele momento uma oportunidade de se Deus voltasse a dar a ele a força de exterminar todo aquele povo que estava dentro daquele tempo. então naquele momento ele pede para que os soldados filisteus colocassem ele ele estava ele não estava solto ele estava com correntes ele estava acorrentado o prendessem colocassem ali preso naquele espaço e naquele momento ele ora a Deus ele fala com o Senhor e ele diz Senhor me dê mais uma vez força para que eu possa exterminar com este povo que tanto faz mal aos israelitas e naquele momento o Senhor percebe o arrependimento do coração de Sansão e dá a ele aquela força extraordinária e ele diz mesmo que eu morra junto com os filisteus eu estarei fazendo o bem ao povo de Israel nós sairemos mais uma vez vitoriosos sobre este povo e assim crianças Deus fez Deus mais uma vez o Espírito do Senhor se aposta de Sansão e ele tem força suficiente para que todo aquele templo fosse ao chão todos aqueles filisteus fossem mortos naquele momento é bem verdade crianças não foram só os filisteus que morreram Sansão também mas nós vemos na história de Sansão que ele se arrepende e ele enxerga ele consegue refletir que a força dele não estava no cabelo mas no Senhor assim é a história de hoje e nessa história crianças antes de eu fazer a conclusão eu queria trazer para vocês uma curiosidade vocês estão vendo essa imagem aí na tela é este objeto esse artefato ele foi encontrado por arqueólogos quando estavam escavando ruínas na Judéia perto de Jerusalém em Israel este selo evidencia a existência de Sansão nós sabemos que tudo que está escrito na Bíblia é verdade é real mas nós sabemos que tem aqueles que não acreditam em muitas coisas porém a cada dia que se passa descobertas do mundo antigo que são escavadas que são encontradas nesses trabalhos que os arqueólogos fazem que evidenciam cada uma das histórias relatadas na Bíblia e este selo mostra a vida de Sansão é esse episódio do leão onde o Sansão mata o leão é um selo que mede menos de uma polegada de diâmetro e apresenta ali um grande animal com uma cauda felino atacando uma figura humana isso tudo evidencia a nossa fé verdadeira no Senhor e quando nós vamos agora fechar aqui concluir o objetivo dessa aula foi que a gente tem que entender compreender e continuar confiando que a nossa capacidade de fazer as coisas não está em nossas forças mas está em Deus está na obediência ao cumprimento da palavra de Deus a nos dedicarmos ao Senhor e percebemos que é Ele quem nos capacita para fazer algo eu agradeço aqui a esta oportunidade desta mais dessa aula e quero apenas dizer que hoje é um dia especial porque hoje nós rememoramos o dia das mães então que vocês tenham um dia fantástico que vocês tenham um feliz dia das mães que vocês possam dar o melhor presente para a sua mamãe que é um abraço bem gostoso um abraço apertado um beijo e dizer que a ama mamãe que está assistindo a aula com seu filho que as bênçãos do Senhor continuem sobre a vida de vocês que vocês possam ter sempre saúde e sabedoria para continuar nessa linda missão que é criar educar e fazer com que os nossos filhos cheguem ao céu junto conosco né Deus abençoe a vida de cada um e nós nos vemos na próxima aula